Estudos comparando as taxas de câncer país por país têm mostrado uma variação de 70 vezes na incidência de câncer de próstata em todo o mundo, com taxas baixas em partes da Ásia e da África, e taxas altas na América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Norte da Europa. Aqui está o mapa da mortalidade do câncer de próstata. Poderia o consumo de laticínios ter algo a ver com isso? Dado que os norte-europeus, americanos e australianos bebem muito leite, enquanto a maioria dos não-brancos no mundo é intolerante à lactose, mas só porque um país bebe muito leite e tem muito câncer, não significa que os habitantes desse país que bebem leite fiquem com câncer. É por isso que precisamos de estudos de coorte, em que se registra quanto leite as pessoas bebem, seguindo-as por um longo tempo para ver se aquelas que bebem mais leite têm mais câncer. Realizaram-se dezenas de estudos desse tipo. Se os reunirmos, verifica-se que as ingestões totais de produtos lácteos, incluindo leite desnatado, estiveram associadas a um risco aumentado de câncer de próstata. Mas a pergunta é por quê? Seria por causa do cálcio? Porque quanto mais cálcio as pessoas consumiam, maior era o risco de câncer de próstata. Mas a maioria das pessoas obtém cálcio a partir do leite, então não sabemos se isso não é apenas um efeito lácteo. Antes de começarmos a nos preocupar com couves e outras fontes de cálcio não lácteas, seria bom separar a ingestão de cálcio lácteo da ingestão de cálcio não lácteo. E é exatamente isso que fizeram. Quanto mais cálcio a partir de laticínios, maior o risco de câncer. Mas as fontes não lácteas de cálcio foram consideradas protetoras. Portanto, não foi um efeito do cálcio, mas sim um efeito dos laticínios. Isto sugere que outros componentes do leite podem ser responsáveis. Foi sugerido que se deve à proteína animal que aumenta os níveis de um hormônio de crescimento promotor de câncer, chamado IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina 1. Foram examinados 28 estudos envolvendo quase 28 mil pessoas. Isto é o que se chama gráfico de albatroz. Qualquer estudo à direita desta linha mostra uma ligação entre os níveis de IGF-1 e o consumo de produtos lácteos, de leite especificamente. E qualquer estudo que atinja ou ultrapasse esta linha mostra uma significativa associação com níveis mais altos de IGF-1. Isso também poderia explicar por que as dietas à base de plantas podem ser tão protetoras. Seguindo pacientes com câncer que se alimentavam de vegetais integrais durante um ano, sem quimioterapia, sem radiação, apenas com mudanças no estilo de vida, verifica-se uma redução significativa nos níveis de PSA, indicadora de contração do tumor. E a sua corrente sanguínea torna-se quase 8 vezes melhor em suprimir o crescimento de células cancerígenas. Com biópsias, podemos ver mudanças na expressão genética, uma regulação para valores menores de genes críticos do câncer, desativando efetivamente os genes do crescimento do câncer a nível genético. Por outro lado, se você comer muitos produtos lácteos depois de um diagnóstico de câncer de próstata, você pode sofrer um risco 76% maior de morte em geral e um aumento de 141% no risco de morrer especificamente do seu câncer. Mesmo sem o IGF-1, a caseína da proteína do leite parece ser um fator promotor da proliferação de células cancerígenas, aumentando o crescimento de células de câncer de próstata, pelo menos numa placa de Petri. E o mesmo se passa com o soro de leite, o chamado whey em inglês, a outra proteína animal importante dos laticínios. Veja como quase 100% dos cânceres de próstata avançados prosperam, aumentando a produção de uma enzima de crescimento chamada TOR. E as proteínas lácteas aumentam ainda mais a sinalização TOR, o que faz todo o sentido, pois os bezerros têm que crescer 40 vezes mais depressa que os bebês humanos. E assim o leite da vaca tem que vir provido de promotores de crescimento, sem mencionar os hormônios no leite, especialmente vindo de vacas grávidas. A produção comercial de leite de vacas prenhas liberta quantidades descontroladas de hormônios esteroides bovinos na cadeia alimentar humana. E assim a combinação pode explicar a associação observada entre alto consumo de laticínios e o aumento do risco de câncer de próstata. De uma perspectiva evolucionista, o persistente abuso do sistema de sinalização promotora de crescimento do leite bovino por parte dos seres humanos ao longo de toda a vida, não apenas durante a infância, mantém a característica mais importante da biologia do câncer. Esta sinalização proliferativa continuada para crescer, crescer e crescer. E assim há interesse em tentar definir os limites seguros da ingestão a longo prazo de leite e laticínios em termos de prevenção do câncer mais comum nos homens. Mas se você observar as recomendações das diretrizes de alimentação e câncer, o leite pode aumentar o risco de câncer de próstata. No entanto, nenhuma recomendação foi emitida para reduzir a ingestão de laticínios porque a evidência relativa ao câncer de próstata entrava em conflito com uma diminuição do risco de câncer coloretal. A alta ingestão de laticínio está associada ao aumento do risco de câncer de próstata, mas diminui o risco de câncer de colo. É como acontece com o consumo de álcool. Embora o álcool possa ser um agente cancerígeno intoxicante, os legisladores hesitam em introduzir políticas efetivas para o álcool ou mesmo apoiar a fixação de etiquetas de advertência com receio de que possam minar quaisquer possíveis benefícios para a saúde provenientes do uso de álcool. O doutor Michael Greger já abordou esse assunto de como os supostos benefícios do álcool parecem estar evaporando. Mas os laticínios são realmente protetores contra o câncer de cólon? Se reunirmos todos os estudos de coorte em que se mediu o consumo de laticínios, seguindo pessoas durante anos para ver quem ficava com câncer, o consumo de laticínios estava de fato associado a uma redução no risco de câncer de cólon, um dos nossos cânceres mais letais. Mas as pessoas que bebem mais leite tendem a se exercitar mais, fumar menos, beber menos, comer menos carne, o que poderia explicar em parte essa associação. No entanto, muitos dos estudos foram ajustados para esse tipo de fatores de confusão. É mais provável que se deva aos efeitos protetores do cálcio, que pode ligar-se a ácidos biliares pró-inflamatórios no intestino. Embora os laticínios com alto teor de gordura como queijo possam, na verdade, aumentar os ácidos biliares, explicando-se assim porque o queijo pareceu anular o benefício do cálcio. Então, podemos ser capazes de obter o melhor dos dois mundos consumindo fontes de cálcio não lácteas? Se você distribuir aleatoriamente as pessoas para tomarem suplementos de cálcio, você pode observar uma redução significativa dos pólipos recorrentes do cólon, que de outra forma poderiam se transformar em câncer, embora as pílulas de cálcio tenham sido associadas a efeitos cardiovasculares adversos. Assim, a melhor opção em adotar uma abordagem preventiva em termos de nutrição e câncer é obter cálcio a partir de folhagens escuras com baixo teor de oxalato, como as couves, e as leguminosas, como feijão, ervilhas, grão-de-bico e lentilhas, ou, se necessário, alimentos fortificados com cálcio, como leite de soja ou amêndoas. Legenda por Sônia Ruberti